Bom dia a todos. Vamos dar início à 24ª reunião pública ordinária da Diretoria Colegiada da ANEL. Registro que temos quórum de quatro diretores, portanto, a deliberar. Questiono aos diretores se existe alguma alteração na ata da 23ª reunião pública, que foi a da semana passada. Não havendo observação, declaro aprovada a ata da 23ª reunião pública. E passo a palavra aqui para o nosso secretário-geral. Bom dia a todos os presentes, bom dia a todos aqueles que nos assistem pela internet. Inicialmente, informo que até agora não há itens retirados de pauta ou destacados do bloco. Dessa forma, a ordem de deliberação será a seguinte. Primeiramente, os itens que compõem o bloco, quais sejam os de 7 a 18. E, na sequência, os itens. 3, 6, 3, 5, 1, 2 e 4. Sendo que, para os itens 6 e 1, há previsão de sustentação oral. Então, eu submeto a deliberação dos diretores, os processos que compõem o bloco, aproveitando a oportunidade para informar que as minutos de voto e atos administrativos estão disponíveis em nosso site desde a última quinta-feira. Então, está em votação o bloco. Voto pela aprovação dos itens do bloco. Voto pela aprovação integral dos itens do bloco. Eu voto pela aprovação dos itens do bloco. Também voto pela aprovação de todo o bloco. E declaro que está aprovado, então, do item 7 ao item 18, tendo de vista que não houve nenhuma retirada de pauta do bloco. E lembro que esse material foi disponibilizado a todos desde quinta-feira.